Eu sou conhecido por muitos nomes. Espada chimbalhachim. El macho gato. El encantador de leite. O gato de botas toma um copo de leite. Eu sou o gato de botas. Escuda a tortilha. Um monstro gigante ataca. Um homem usa um violoncelo como arco. E os demais em ritmo dobrado. O homem lança o gato. Ei, gigante! O gato pula no telhado de uma casa e o gigante o ataca com um sino. O gato sobe no sino. Uma corda amarrada ao sino se enrola no gigante. O sino bate na cabeça do gigante, que cai no chão. Em pé em frente ao gigante, o gato abre as patas. Vocês foram demais! Voltem para casa em segurança! Boa noite! Ainda estão aqui? Tudo bem, tudo bem! Mais um número! Esse eu chamo de... A lenda nunca morrerá! O sino o esmaga. Uma nova história de contos de fadas de Shrek. Tenho más notícias. Você morreu. Doutor! Relaxa! Eu sou o gato de botas! Eu tenho nove vidas! E quantas vezes você já morreu? Ah... Fazer conta não é meu forte. Olá, senhorita! Gosta de gaspar, chão? Um touro atropela. Uma. Duas. Um gato sempre... O gato cai de cima de uma torre. Três. Quatro. Cinco. O gato joga cartas com o cachorro. Seis. Um lutador de sumô pula em cima dele. Sete. Você viu o gigante? Então foram quantas... É... Quatro? Com essa foram oito, gato. O que deseja fazer com a sua última vida? Quando só se tem uma vida... Isso o torna especial. Letreiro. Este ano. Veja, perro! Um homem atira uma flecha em chamas na direção do gato. Viva cada aventura. Entente-me! Se for capaz. Como se fosse a última. Cachinhos, donatos e os três ursos, família do Krimer. Era pra você estar morto. É batata. Sempre que eu me junto com você, nunca dá certo. Confia em mim. Você tem que confiar nele. Olha esses olhinhos. Você acha isso fofo? E com as patinhas, vocês são tão fofos. Kit e o gato de botas se encaram. O cachorro desmaia. Título. Gato de botas 2. Um último pedido. Breve no cinema. Verifica a classificação indicativa. Versões acessíveis disponíveis. Consulte o cinema para mais informações.